Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Pra quem não me conhece, que tá chegando agora no canal, eu sou a Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza, e eu estou aqui pra mostrar pra vocês os perfumes que eu usei semana passada. Sei, estou atrasada sim, tá? Desculpe! Mas vocês que já me conhecem sabem que de vez em quando eu dou esses moles, né gente? Acabo passando o pé pelas mãos e não colocando aqui os perfumes no dia certo. Mas, como eu sei que vocês me amam, e eu amo vocês muito também, sei que vocês vão me perdoar. Vamos lá então, sem mais delongas, como diz minha amiga Sindara Carmo, quem não é inscrito, se inscreva por favor, e quem já é inscrito, meu beijo, meu muito obrigado, comente, compartilhe, e no final, aquele like todo especial pra Yoyo aqui, né? Vamos lá então, essência sensual da Avon, gente. Essência sensual da Avon, é um perfume maravilhoso, e lembra muito, sabe quem? Dior Addict. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, se ele estiver próximo de mim aqui. Achei. Até deixei ele aqui na bandeja, porque eu usei ele também. Gente, essência sensual, olha, pra mim, ele lembra muito esse perfuminho aqui, que tá todo cheio de impressão digital, né? O Dior Addict, tá? Da Dior, maravilhoso, fresquinho, docinho, divino. Eu usei também, gente, mais assim, no horário de dormir, foi o Pur Blanca Noite. Vocês sabem que eu amo, né? Toda linha Pur Blanca. E o Pur Blanca tradicional é o meu preferido, mas eu gosto de todos. E esse daqui é o Pur Blanca Noite, eu usei ele essa semana bastante durante a noite. Eu usei também, gente, outra casa que eu gosto muito, que é super nacional, que é Eterna Nui, da Rinodei. Isso aí, a Rinodei, gente, uma casa maravilhosa. Vocês lembram que ela fazia uns contratipos perfeitos, que eram traduções gold? Nossa, já usei muito. Hoje ela tem alguns que seguem aquela mesma linha, porém, com o nome, né, autoral dela. Não é tradução nem nada, não. Tem uns que são bem parecidos com os outros, que eram traduções gold, que eram dupes de perfumes famosos, né? E aí, essas marcas famosas de grife que a gente conhece. Esse é o Fórum da... Esse é o Catwalk da Fórum, que é uma empresa de Tufidue, que é nacional essa empresa, porém, esses perfumes aqui foram feitos fora, né, gente? Eles foram feitos fora do país, com muita qualidade, com muito glamour, assim como a marca. E esse perfuminho aqui, gente, o Catwalk da Fórum, ele me lembra demais o Narciso Rodrigues Forrer, que é um dos que eu quero ainda comprar pra minha coleção. Não vai demorar e eu vou comprar um, mas só pra ter mesmo, porque esses aí já me atendem. Esse baldão aqui, gente, é o Bulgarian Rosé da Marrogane, que é uma brasileira que eu amo também demais. E esse daqui, ele lembra um perfume da Yves Saint Laurent, que tem o mesmo nome, Bulgarian Rosé. Maravilhoso esse perfume, viu? Esse daqui é da Jiquiti, que eu gosto muito dos perfumes das colônias da Jiquiti. Esse aqui é o Ana Furtado Radiante, e é muito maravilhoso. Eu tenho outro Ana Furtado, que lembra um Miss Dior. Esse daí lembra um famoso também, mas agora eu não estou me lembrando. Outra hora eu falo com vocês. Esse daqui é o Old Lancome. Esse perfume aqui é uma delícia, um floral divino. Eu estou querendo acabar com ele, porque eu comprei ele já no desapego, ele já é bem velhinho, entendeu? Está normal, não tem nada a ver, não está vinagrado, não está nada. Mas eu quero acabar com ele, porque já tem muito tempo que está aqui comigo. Usei também esse daqui, que é o Love Glam Love de Agatha Ruiz de La Prada. Sempre falo errado esse nome? Não sei por quê. Agatha Ruiz de La Prada, e ele é maravilhoso, uma delicinha. Ele também lembra um famosinho aí, mas eu não estou me lembrando agora. Fixa e exala muito na minha pele. Eu vou acabar com ele, porque ele já está ficando velhinho, e eu quero acabar com ele, ó. Tem só um pouquinho, né? Essa semana acho que ele acaba. Usei também, gente, o Aspire Debut de Avon. Gente, esse perfume é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem um cheiro lindo, rico, limpo, puro, glamour. Porém, na minha pele, na pele de umas 300 pessoas que já comentaram, ele não fixa muito, mas não tem problema não. Eu uso assim mesmo. Eu uso mais. Gosto muito dele. Um outro perfume delicioso, que está nessa garrafinha de champanhe, lindo, 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 lindo. É o Pachá Ibiza 24 barra 7. Ele é maravilhoso. Ele é um floral fresco, aquático. Ele é um floral festivo, tá? Não é um floral bobinho. É um perfume que você pode sair para qualquer lugar. Não vai incomodar ninguém e você vai estar muito bem perfumada com ele. Usei também, gente, esse daqui, que é o Hair Secret. É o... Pera aí, deixa eu ver. Hair Secret Temptation da Antônio Bandeiras, gente. Se você ama Lavia Belli, você vai amar esse perfume. Porque ele é muito, muito, muito parecido com Lavia Belli. Tem uma fixação ótima. Deixa rastro. Exala, que é uma maravilha. Os perfumes da Antônio Bandeiras não são caros, gente. É uma casa ótima, 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 ótima. E o custo-benefício é muito bom. Se você gosta do Lavia, pode usar esse aqui, que você vai falar, Meu Deus do céu, parece demais. E pra finalizar os perfumes que eu usei, né, durante essa semana, O Eudora Kiss Me Rosé. Quando eu vi esses perfuminhos lá na Eudora, eu achei, assim, mais o mesmo. São só alguns perfuminhos. E como eu gosto de perfumes, estou, né, gostando mais agora de perfumes pequenininhos, Falei, vou fazer uma coleção desses perfumes. E fui comprando. E fui usar... Alguns eu usei mais, né, que é o Chris Cabernet, eu usei muito. O Rosa Marcante também usei. Mas esse daqui, o outro, o Gold, eu não usei muito, não. Aí, essa semana, eu tirei esse pra usar. Gente, que perfume maravilhoso. A minha neta, a Mariana, também usou. E toda vez que ela passava com esse perfume perto de mim, Ai, me dava um ataque de gostosura. Porque esse perfume é bom demais. Então, meus amores, é só. Eu prometo pra vocês que vou colocar a nova bandeja, que ainda hoje, promessa de Yolanda. Pra vocês, os perfumes que eu vou usar nessa semana que vem agora. Uma semana muito braba, muito braba mesmo. Mas nós estamos preparados. Nós vamos traçar essa semana no dente. E vai ser só vitória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpe o jeitão aí. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam do like. Beijão. Até o próximo vídeo.